Ulisses Guimarães, no dia da promulgação da Constituição de 1988, fez um célebre discurso que entrou para a história. De maneira emocionada, Ulisses foi taxativo quando disse Tem o ódio às ditaduras, ódio e nojo das ditaduras e dos ditadores. E Ulisses disse mais, traidor da Constituição é traidor da pátria, traidor da democracia é um traidor do nosso povo. 31 de março é um dia que entrou para a nossa história escrito com sangue. É um dia que nós deveríamos todos ter vergonha. Os chilenos têm vergonha do Pinochet e da sua ditadura. Os argentinos têm vergonha dos seus ditadores. Os paraguaios têm vergonha dos trozneres. As pessoas têm repulsa pelos ditadores, pelos torturadores. As pessoas lembram e homenageiam a memória de tantos quantos perderam a sua vida lutando pela democracia. Torturados, mortos, desaparecidos. Jovens, na sua maioria. Que os familiares até hoje procuram vestígios do corpo e que sequer tiveram direito ao inteiro. Esta gente que pisoteou na democracia, que tomou de assalto o poder, é uma gente que merece ser sempre lembrada como o lixo da história. Infelizmente, vivemos um momento muito triste, onde temos no nosso governo pessoas que exaltam a ditadura. Que tem como referência torturadores, que não dão valor às conquistas da humanidade e que desprezam o seu próprio povo. Ditadura nunca mais. Nossa homenagem, no dia de hoje, a tantos quantos que deram a sua vida e que precisam sempre ser lembrados, pela sua coragem, pela sua ousadia, de terem, num momento delicado e difícil, tido coragem. A coragem que não pode nos faltar nunca. Nunca. Especialmente em momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo. Ditadura nunca mais. Esta é minha homenagem ao nosso povo, à nossa história e à nossa democracia.